Bom, gente, vamos lá. Mais um aulão hoje no sábado. Sejam todos aí bem-vindos. Hoje vamos tratar de alguns assuntos aí que os alunos pediram. Um deles, lateralidade em tendências. Eu vou falar aqui brevemente, eu vou usar o Baibar Bar, que é o meu favorito, né? Aqui é o meu manual de instruções e explicar para vocês mais ou menos o que é lateralidades em tendência. Aqui nada mais é do que um dia de tendência, mas ele é constituído de lateralidades. Ou seja, quando você chega no fim do dia, é uma barra de tendência. Mas durante o dia, forma-se o padrão de stairs ou escada. Olha lá, o mercado vai caindo em padrões de escada. Então, os dois lados ganham dinheiro. O mercado vai caindo, quem vende aqui ganha, porque o mercado cai. Mas também quem compra, também ganha. Quem compra aqui, ganhou pelo menos para a Scalp. Quem comprou aqui, ganhou. Aí veio aqui, fez uma puxada, duas, três. Aí o mercado vem, tenta, corrige até a média. Mas quem está contra a tendência, acaba que faz só a Scalp. E quem está a favor da tendência, pode aproveitar o swing, né? Enquanto estiver entendendo que o mercado ainda está disposto a cair, está demonstrando sinais de força a favor da queda. É uma das configurações aqui que o Brux está mostrando. Uma das coisas interessantes desse padrão de lateralidade em tendência é o seguinte, ele vem visitar o rompimento. Esse ponto de rompimento aqui. Rompeu aqui, nesse momento, o mercado vem e volta para testar. Rompeu aqui, olha lá. Ele vem testar no outro dia. Aqui, olha lá. Testou no mesmo dia, quando rompeu aqui, né? Testou no mesmo dia aqui, ou faltou pouca coisa. Então, os dois lados estão ganhando dinheiro. É uma tendência fraca, na realidade. Vai ter alguns contextos que a lateralidade volta e vai ficar em outra faixa, né? Análise técnica normal usa faixa, em vez de lateralidades, usa faixas de negociação. Eu até falo isso porque essa situação de lateralidades é mais ou menos do Felipe Aranha. Fez nos livros. Inclusive, o livro que eu estou traduzindo, o Bob Bowman, aí conversando com o Márcio Noronha, ele quis que eu mantivesse faixa. Análise técnica clássica não fala lateralidades, né? Eles falam faixa, faixa de negociação, trading range, né? Faixa de negociação. Então, olha lá. Outro padrão de escadas. Os dois lados ganham. Os dois lados. Só que vai ter um lado predominante. É como se fosse também o canal. Canal amplo, né? O Márcio Albrooks. Contra canal estreito não se opera. Contra um canal amplo, você pode apostar contra os rompimentos. Geralmente, o preço volta. Então, quem compra aqui, olha lá, vem aqui embaixo. O preço cai. Como é que você opera isso? Aqui você sai com um ganho dessa segunda entrada. E a primeira entrada que você entrou aqui e ficou armadilhado, você sai no 0 a 0. Esse fenômeno acontece porque o mercado geralmente vem testar o ponto de rompimento, né? Sabendo disso, os traders experientes confiam nisso. E qual que é a vantagem de comprar nessa situação? Nós temos duas situações. Quem pensa em vender, tá ganhando. Beleza. Ele ganha entrando aqui. Ele entra, ele ganha aqui, M2S. Ele vai ganhar nos rompimentos e o mercado tá forte de queda. Só que isso aqui não é um canal de baixa? E todo canal de baixa não deve ser operado como uma bandeira de alta? Ou seja, provavelmente em algum momento pode romper pra cima. Tanto que 75% das vezes o mercado vai romper pra cima nessa bandeira de alta, que é um canal de baixa. E 25% das vezes vai acelerar. Então, ou seja, poucas vezes vai haver uma aceleração na queda, mas 75% das vezes o mercado vai pra cima. Então, acaba que você vai ter alguns dias, vai pegar uma MTR. Vamos ver uns exemplos, então, no gráfico. No nosso, né? Se eu não me engano, deu esse padrão. Essa semana deu. Ó, isso aqui é canal estreito. Pelo amor de Albrook, contra isso aqui não se opera contra, tá? Jamais. Mas aqui, ó. Nesse dia aqui nós tivemos padrões, lateralidades e tendência. Foi um dia de... Aqui no começo mesmo deu até uma canseira na gente. É... Na sala mesmo. Aqui, ó. Acho que deu um stop aqui. Aqui também eu vendi, fui estopado. Depois, né? Teve que a gente fazer nova entrada, porque na própria barra aqui houve stop. Mas o stop técnico mesmo era aqui, ó. Era aqui em cima. Então, eu também não posso reclamar. Mas como o stop do dólar é muito caro, eu não gosto, né? Muitas vezes eu não sigo o stop técnico. Prefiro estopar na própria barra. Se o mercado voltar a cair, eu prefiro entrar novamente. Prefiro fazer isso do que ficar no stop técnico, porque geralmente o stop técnico do dólar é 30, 40 pontos. Então, vamos lá. A gente vê uma lateralidade aqui. Pequena lateralidade. Notem que o preço caiu. Aqui, ó. Nova lateralidade. Caiu novamente, ó. Nova lateralidade. É uma tendência... É uma lateralidade... São lateralidades e tendência. Aí, se a gente vai olhar... Não precisa nem abrir o gráfico do diário. Vocês vão ver que ela, ó. Olha como é que abriu. Uma barra de tendência. Você vai olhar no fim do dia. Foi uma barra de tendência. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, o Brooks mostra o exemplo, ó. Aqui. Se você olha no diário, olha lá, ó. É uma barra de tendência. No outro gráfico aqui também. Ele faz questão de mostrar que no gráfico de ar vai ser uma barra de tendência. Então, isso são as lateralidades em tendência. Nós operamos dessa forma que eu tô falando pra vocês, então. Né? Que ele mostra, que ele ensina. Algumas vezes, ó. Vocês pegam aqui. Foi, ó. Pode-se falar que é uma lateralidade em tendência, ó. Uma lateralidade. Aqui fez outra. Olha lá, ó. E geralmente o preço vem visitar a lateralidade anterior. Então, por isso que... Se você identificar isso... Olha lá. Quem comprou aqui, ó. Apostando. Aqui poderia comprar mais. Aqui teve lucro dessa compra aqui embaixo. E sairia no 0 a 0 dessa compra aqui, ó. Aí, mas... Eu aconselho, eu gosto e eu prefiro operar a favor da tendência. Sempre. Então, se a tendência, né? Demonstra que é de queda, procurem vender. Vocês vão ser mais felizes. Mas... Em alguns momentos, isso aqui também vai romper com força pra cima, né? Porque, querendo ou não, lateralidades em tendência. Muitas vezes é um canal amplo. E canais amplos rompem. Se for canal de baixo, rompe pra cima, na maioria das vezes. Se for um canal de alto, vai romper pra baixo. Vamos ver se tem mais exemplos de lateralidades em tendência. Ó. Esse aqui foi, ó. Lateralidade. Vem aqui. Outra lateralidade. Ó. Aí vem a lateralidade pra baixo. Se a gente for ler o livro, até quando saiu o Barbarbar, vocês vão ler inteiro, porque é um livro mais curto. Olha lá os desenhos. Geralmente, vai se fazendo em lateralidades e uma lateralidade de baixo, ela volta a preencher em cima. Ó. Muitas vezes acontece isso. Olha lá, ó. Ó. Vamos pelos desenhos, né? Pelas figurinhas, pra ficar mais fácil. Ó. Lateralidades em tendência. Geralmente, ela vem e visita, pelo menos, a última lateralidade. Só escritura, doutor. Vamos pra vocês de cabeça. De quando eu li. Interessante seria parar aqui, ler, mas dentro de duas horas vai ter que ficar focado só nisso. Mas tem outros assuntos pra gente tratar, né? Então, não sei se quem perguntou foi o Esli, né? Se eu não me engano. Você mesmo, né, Esli? Lá no grupo. A VET, né? Isso. Tá respondido? Lateralidades em tendência. Uma das suas características. Bom, ele deve estar sem microfone. Então, beleza. Ah, beleza. Cheguei. Isso. Então, tá bom. Se você chegou atrasado, eu já expliquei, tá? Lateralidades em tendência. Os pontos principais é esse. Ela permite os dois lados operar, o comprador e o vendedor. O problema é que se você tiver contra, você vai ter que suportar, né? O preço encontra você e muitas vezes tem que adicionar embaixo. E muitas vezes, ou geralmente, o preço da lateralidade, ele volta. Ele volta pra lateralidade de cima. Então, por exemplo, aqui temos essa lateralidade. Caiu pra essa aqui, caiu pra essa aqui e visitou a lateralidade anterior. Então, voltando, resumindo, eles operam cada rompimento, eles apostam contra, eles compram. Então, ó, rompeu aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó. O cara foi feliz, ó. Quem comprou aqui, fez um scalp até a média. Quem comprou aqui, beleza. Ficou armadilhado. Projetou uma projeção pra baixo. Adicionou. Na hora que o preço voltou pra visitar o rompimento aqui, olha lá, ó. Voltou. Aí ele sai com um ganho aqui e sai no 0x0 dessa operação. Mesma coisa aqui. Quem comprou, veio ter mais um pouco. Querendo ou não, o mercado subiu de novo até aqui, olha lá. E realizou de novo o lucro. E olha lá onde realizou. Olha que legal. No fechamento dessa barra aqui. Top, né? Muito legal. Outro assunto. Eu não sei que ficou alguma dúvida. Não, né? Então, lateralidades em tendência é isso. É padrão de escadas também. Stairs. São padrões semelhantes. Vamos tratar agora de... A dificuldade, né? Que ele falou. Estou com dificuldade na leitura das barras. Quando o mercado faz uma correção. Ou uma segunda perna. Ah, tá. Eu entendi melhor agora. O que você está falando? Quando que é uma correção e quando é uma segunda perna. Ou quando vai ter continuidade. Cara, o que manda nisso, o fator predominante, é você enxergar se está tendo é um impulso ou uma correção. Então, por exemplo. O mercado aqui caiu forte. Mas olha para você ver como que aqui subiu meio que sobrepundo barras. Aqui caiu forte e aqui sobrepundo. Tudo bem que aí aqui reverteu. Fez o padrão de big down, big up, né? E depois fez a projeção para cima. Mas agora note aqui também. Caiu forte. Fez correção. Só que acabou que virou canal estreito e subiu de novo. Aí virou impulso. Virou impulso. Por quê? Isso aqui é mercado de lateralidade. Mercado de lateralidade acaba aqui. Sobe fora. Big up, big down. Big up, big down. Nesse caso aqui, mercado de lateralidade costuma fazer essas forças. Cai forte, sobe forte, cai forte. Então acaba que fica mais difícil mesmo você identificar o que é correção e o que é tendência. Geralmente vai ter tendências dentro da lateralidade. Agora vamos pegar um dia de tendência. Vai ficar mais fácil para você entender. Pega aqui. Está subindo, está caindo forte. Contra o canal estreito, não se entra. Jamais. Contra o canal estreito. O mercado está vindo aqui. Já falhou uma, duas, três puxadas aqui. Aqui foi uma falha. Olha lá. Aqui era suporte, virou resistência. O mercado subiu aqui. Por que aqui poderia ser uma venda? Se aqui está caindo forte, o mercado está no modo sempre vendido. O que é mercado de modo sempre vendido? Três ou mais barras numa direção, deslocando o preço, fechando e rompendo uma barra. Quando fecha, ela fecha abaixo da outra. Fechou aqui, fechou aqui. Ou seja, o preço está deslocando a cada cinco minutos. Daqui, fechou aqui. O preço está deslocando. Daqui, fechou aqui. Então, não houve falha de rompimento. Está tendo continuidade. O mercado está no modo sempre vendido. Talvez já estava no modo sempre vendido desde aqui de cima. Aí, você nota. Vem um impulso. E como é que é a correção? Olha lá. A correção é um barras tudo sobrepostas. Aqui teve uma cunha, três puxadas. Deixa eu até mostrar para vocês. Uma puxada. Duas puxadas. Três puxadas. Então, impulso. Uma cunha aqui. Uma bandeira de baixa em forma de cunha. O mercado veio. Desabou. Se vocês notarem. De novo, eu vou mostrar outra bandeira. Aí, você nota o que é correção. Correção são barras. Pode ser uma pausa ou uma bandeira. No caso da queda, uma bandeira de baixa. Está caindo. Uma bandeira de baixa. Quando a bandeira é horizontal, independente se tem esse desenho aqui ou não, Então, o Brooks chama de triângulo. Ele fala que é triângulo. Não é cunha. Isso aqui é cunha. Porque tem inclinação. Isso aqui é triângulo. Porque está horizontal. É só nomenclatura, né? E é importante saber. Porque, geralmente, bandeira horizontal pode ser bandeira final. Dependendo do contexto. Então, aqui dentro. O mercado caiu. Uma puxada. Duas puxadas. Três puxadas. Voltou a cair. Aí. Uma correção. Agora, quando vai ter uma segunda perna? Cara, aí você olha como um todo. Olha para você ver. O mercado caiu forte. Corrigiu. Isso é correção. Isso aqui não é reversão. É uma correção. Aqui dentro teve três puxadas. Você vê que teve três puxadas aqui. De novo. Gerou venda. O mercado rompeu. Testou por baixo. Voltou a cair. Então, não tem que ter dúvida nesse contexto. É só pensar em vender. É só pensar em vender. Então, caiu forte. Corrige. Olha lá. Tudo sobreposto. Corrige. Quem aprendeu aquele setup das três barras que eu ensinei? Aqui, olha. Só vender de novo. Lembram desse setup? Olha. De novo. Você tem um impulso. Você tem uma correção de três barras. O mercado volta a cair. Isso aqui está lá naquela enciclopédia do Brooks. Agora, quando que vai ter uma segunda perna para baixo? Aí, você vai ter que ver. Isso é impulso. Aqui caiu forte, mas aqui já subiu forte. Ou seja, já temos confusão. Já temos os dois lados demonstrando força. Significa lateralidade. Agora, temos um lado predominante. Aqui, virou confusão. Vai para cima, vai para baixo. Lateralidade. Mas aqui, notem que já caiu forte. Corrigiu de forma mais fraca. Só veio testar aqui e não conseguiu. Ou foi segurado pela média de 15. Voltou a cair. Aí, vem. Olha como que é uma correção. E teve a segunda perna para baixo. Só que já foi em gap no outro dia. Mas a correção, geralmente, é a seguinte. A boa correção. Isso aí é unânime entre Brooks e outras doutrinas. Se o mercado está caindo e faz uma bandeira horizontal, às vezes, aí já vira lateralidade. O máximo que ele vai fazer é uma projeção. Porque é uma lateralidade, projeta para baixo. Se eu projetar aqui, provavelmente, aqui vai dar a projeção. Agora, se eu olhar só esse lugarzinho micro aqui, geralmente, ele faz uma bandeira, está inclinado para cima. A probabilidade maior, a probabilidade maior é romper para baixo. Só que como a E já ficou 20 barras aqui laterais, a E já diminui a probabilidade. Em vez de ser 60% das vezes para baixo, já virou 50-50. Uma lateralidade de 20 barras é 50-50% para cada lado. Vamos ver outros exemplos aí. Por exemplo, a diferença de um impulso. Aqui subiu forte. Olha para você ver como desceu o sobreposto. Acabou que houve uma correção aqui de, vamos ver quantos porcento. 60, 10,62. 42, 4,75 aqui, ó. Impulso. Houve um impulso até aqui em cima. Olha como corrigiu tudo sobreposto. Aqui teve uma cunha que falhou. Então, aí fez mais duas pernas para baixo. Só para, então, retomar a tendência que vinha anteriormente. Essa aqui é uma das melhores bandeiras que tem, porque ela está inclinada para baixo. em uma tendência de alta, está inclinada para baixo. Aí, ó. Pelo menos deu mais um bom trade aqui. Agora, quando a bandeira está horizontal, aí ela já não é legal. Porque pode ser bandeira final, dependendo do contexto. Vamos achar aqui uns exemplos de pode ser bandeira final. Até esse aqui pode ser bandeira final. Olha lá, deu a última puxada. Falhou em até duas barras. Deu uma aposta contra aqui. Aqui, ó. Bandeira final de uma barra só. Aqui é uma bandeira melhor, mais desenhadinha. Duas barras. Uma bandeira final de duas barras. O mercado veio de forma climática. Uma bandeira de duas barrinhas aqui. Rompeu para cima, falhou. Fez duas pernas para baixo. Isso é bandeira final. Quando a bandeira é horizontal, eles têm menos confiança. A não ser, no caso, igual a esse aqui. Que aí o mercado depois, ó. Testou por baixo da média de 20. Ganhou velocidade para baixo. Teve uma, duas, três puxadas. Ou aqui, ó. Vou desenhar essa cunha. Aqui eu acho que ficou melhor. Olha lá. Uma puxada. Duas, três, né? Da cunha. Falhou aqui. Aí, ó. Projetou tudo isso aí para baixo. Primeiro seria essa projeçãozinha aqui, né? Da cunha. Olha lá. Sem sombra. Quer ver que vai dar aqui, ó. Nesse alvo. Eu vou projetar. Primeiro você projeta sem sombras, né? Igual eu fiz hoje no replay. Em algumas coisas. A gente projeta sem sombra primeiro. Mas às vezes a tendência vai forte. Mas, olha lá. Se eu pegar aqui. Olha lá. Como pega até no tique, ó. Eliminei a sombra aqui. E aqui eu peguei essa sombrinha pequena. Olha lá. Como o preço resistiu aqui. E depois nós tivemos o movimento menor que se transformou no maior. Ó. Daqui projetou para baixo. Olha lá onde o mercado foi. Na hora que rompeu aqui. Olha a projeção. Como é que virou? Como é que o price action funciona, né? Quando pega uma tendência mesmo, olha lá. Vai até no alvo. É como se fosse uma missão a cumprir, né? Ele vai tentar de todo jeito ir até lá embaixo. Os vendedores sabem que tem a probabilidade. Os vendedores vão pressionar até aqui embaixo. Então, os compradores acabam que não... Entram, tentam, um scalp e não conseguem. Eles já desistem logo e saem de suas compras. Cada barrinha dessa branca aqui, ó. São compradores querendo tomar o controle. Mas aí eles veem que não conseguem. Já tem que abandonar aqui porque a força vendedora, a pressão vendedora está muito forte. Aí o mercado vem e desaba. Ficou claro essa questão? De o que é uma segunda perna, né? O que é uma continuidade ou o que é uma bandeira? Uma bandeira, sempre vocês vão olhar isso, ó. Um lado que é impulso, o outro fica barras sobrepostas. Não, com exceção da lateralidade, né? Aqui nós temos uma lateralidade. Então, o mercado pode ir forte para cima e para o outro. Aqui teve o jogo com o Brasil. O mercado perdeu liquidez. Mas, ó. Caiu forte. Corrigiu até a média de 15. Nisso tem que ficar esperto. O mercado voltou a cair depois, né? Ainda fez topo duplo aqui. Topo triplo. Máximas mais baixas. Aí indicou que aqui ia cair, né? Esse topo triplo aí. O que é mais de bandeira? Vamos dar uma olhadinha no índice. O índice tem andado muito técnico esses dias. Não tem que começar a operar ele segunda-feira. Aqui, ó. Por exemplo, ó. Olha que força de... Como subiu. Só que aqui tem um problema. É o seguinte. O mercado subiu muito forte sem fazer pullback de pré-rumpimento, ó. Ele foi até algum alvo aqui atrás. Não fez pullback de pré-rumpimento. Como subiu muito forte, ó. Você tem que ficar esperto. Depois de um movimento climático, ele tende também a fazer uma correção forte. Tá? Porque ele, por exemplo, chegava em cada suporte, ó. A cada resistência. Ele não fazia um pullback. Ele já passava direto. Isso é ruim. Para você apostar contra. Acaba que, né? Você não pode estar contra um rompimento desse. Porque você não sabe até onde ele vai. Mas para entrar também fica difícil, né? Todo mundo tem medo. Porque, querendo ou não, o stop técnico está aqui embaixo. É gigantesco. Mas, ó. Depois que desce com a força dessa. Aí vem o nosso MTR. Como teve uma linha de tendência. Houve um rompimento mais forte. Aqui, notem... Olha que legal. Acaba que foi técnico aqui essa entrada, ó. Uma puxada. Duas puxadas. Três puxadas, ó. O mercado voltou a desabar. Correção aqui. Eu vou até tirar, mas deve ter sido uns 75%. Dessa perna aqui, né? Tinha pedido setups? É, ó. Já estou mostrando para vocês setups ao mesmo tempo que nós estamos aí desenvolvendo. Olha lá, ó. 61,8. Região de 62, ó. Impulso subiu com barras meio sobrepostas. E em três puxadas. Então, em três puxadas. Aí, ó. O mercado veio e desabou de novo e deu continuidade na queda. Então, geralmente, é o seguinte. O mercado vai tentar fazer... Faz um movimento forte. Geralmente, ó. Ele vai dar uma corrigida e vai tentar... Esse é o padrão normal. Retomar. Às vezes, ele vai romper esse pivô aqui, né? Esse ponto aqui. Aqui é o pivô, né? Ele vem, rompe. Você, que é operador de price action, vai vender aqui. Vai realizar a parcial aqui, ó. E se o mercado continuar caindo, você aproveita a queda. Alguém vai perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Então, vocês abrem o microfone. Pode perguntar. Aqui é uma situação interessante, ó. Aqui, você teve um impulso. Querendo ou não, ó. Duas pernas. Aqui teve um setup de três barras. Venda. Só que, olha como que o mercado subiu. Em canal. Independente se ele rompeu aqui, ele subiu em canal. Isso aqui te leva a alguma coisa, Guedes? Lembra daquela aula que nós tivemos? Top, é pra você ver. O índice funciona mesmo, hein, cara? Igualzinho a aula que nós tivemos. Sim, sim, sim. Tô aprofundando terça-feira. Ah, rapaz, vou falar pra você, né? Tem que ficar milionário nesse negócio logo. É, né? O índice é meio brabo, mas ele não vai ficar monitorando essas entradas desse jeito aí, né? Entrada top desse jeito. Vai ter que monitorar. Essa aqui foi de livro. Essa aqui foi do curso. Essa no dia lá, eu até desenhei lá na hora. O Edenilson até viu. Acho que o Edenilson pegou ela também. Essa daí foi de livro. Essa foi de livro. Mas notem a diferença, gente. Aqui foi uma perna de impulso. Aqui subiu em canal. Canal de alto, o que que é? Independente se tá na lateralidade ou não. É uma bandeira de baixa. Você vai acreditar, em algum momento, se 25% ele vai acelerar pra cima, 75% das vezes vai romper pra baixo. Essa é uma estruturação. De trading. De entender o lado que o mercado vai. Caiu como impulso, subiu como canal, como correção, como barras sobrepostas. Caiu como impulso aqui. Olha que facilidade. Olha que facilidade. Uma puxada, duas. Aí deu a terceira mais baixa. Então eu chamaria isso aqui de bandeira de baixa em forma de oco. Ombro, cabeça, ombro. Ou bandeira de baixa. Aqui, topo duplo. Correção profunda. Que ele fala no bye, bye, bye. Aí o mercado vem. Olha lá, ó. Rompe. Testa por baixo. Aí depois desaba. Gente, a mesma coisa que eu acabei de mostrar lá no dólar. A mesma coisa. Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Teve alguma operação essa semana? Quer tirar alguma dúvida? Não. Boa tarde. Com relação à MTR que você comentou aqui, logo no movimento do Payroll, eu queria conseguir identificar pontos. A gente pode tratar sobre esse tema, não, antes de continuar? Claro. A MTR é o seguinte. Reversão majoritária da tendência. O MTR, ele tem algumas características. Primeiro, você tem que ter uma tendência. A tendência tem que ter de 10 a 20 barras ou mais. Então, eu não lembro onde que eu falei que era MTR aqui. Eu acho que... Não, foi nesse... Na volta do Payroll... Ah, acho que foi no índice que você chegou a comentar. Ah, sim. As características do MTR. Você vai ter mais de 20 barras, então, numa tendência. O rompimento tem que ser forte, porque o vendedor tem que mostrar força que os compradores estão dominando. O rompimento tem que ser forte, no caso aqui. Foi forte. Aí, depois, vai ter um teste de topo, um teste da máxima. Pode ser com máxima mais baixa, com máxima no mesmo nível, que aí faz o topo duplo, ou com máxima mais alta. A regra geral é essa. Se a máxima mais alta subir forte como impulso, esquece. Desconfigurou o MTR e vai continuar a tendência forte de alta. Agora, para testar na máxima mais alta, é assim. É uma ultrapassagenzinha. Tem que subir devagarzinho. Dá a falha de rompimento, né? Tem que ter a falha de rompimento aqui depois. E o Brux ainda recomenda você esperar fazer uma máxima mais baixa, aí você vende. Quando o teste aqui for acima. Você vai esperar uma máxima mais baixa para vender. Porque aí acaba que forma o ombro, cabeça, o ombro. Aí você vende. MTR, regra geral, é essa. Eu vou te falar as porcentagens dele. Por que que está entre os quatro melhores trades do Brux? Os quatro melhores é tendência, correções na tendência, correções, pullbacks, lateralidade, Segundas, entradas em lateralidades, venda alta, compra e baixa e tal. E MTR. Os quatro centavos preferidos dele. Por que? O MTR, ele trabalha com a seguinte probabilidade. Se der um rompimento forte aqui, 40% das vezes ele vai fazer pelo menos mais uma perna forte para baixo. Ou vai reverter a tendência. 30% das vezes vai lateralizar. E 30% das vezes ele vai retomar a alta. Então, MTR é isso. As regras gerais, de forma geral, é isso. Então, aqui nós tivemos um MTR. Tem mais de 10 barras? Vamos olhar. Aqui uma das regras que ele fala é de 10 a 20 barras. Não, teve só 7. Vamos achar um de 10. Aqui, aqui foi o MTR. Só que foi feito no outro dia, né? Como é que foi? Vamos lá. Uma tendência. Beleza? Rompou forte. Testou o topo. Olha lá. Não deu certo. Acabou que deu pelo menos um scalpo para baixo. Mas continuou testando o topo. Veio máximas mais baixas. Não conseguiu vir testar aqui em cima. É que, geralmente, até pela análise técnica clássica, ele tem que testar aqui, né? Essa linha aqui, testar por baixo para voltar a cair. Mas nem sempre os movimentos são perfeitos. E, nesse caso aqui, ele demonstra gap. E, nesse caso aqui, olha que coisa linda. Olha, o impulso, uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Deu um IOI. Eu acho que é IOI, né? Ou quase. Não. Não lembro que não foi. Aqui foi uma insidezinha aqui. Olha, olha. Deu um movimento forte para baixo. O MTR, 40% das vezes, reverte. 30% das vezes, lateraliza. Então, a sua chance de ganho em apostar em MTR é de 70%. Porque vai ser assim. Você vai entrar aqui, por exemplo, na hora que testar o topo. Você vai pensar em vender, né? Porque o MTR é reversão majoritária de tendência. Ou você vai pegar uma queda forte, boa, que vai te dar um swing, mais do que um por um da sua entrada. Ou você está em uma lateralidade, na qual você também vai ganhar. Nem que seja um scalp. Nem que você vai sair com um arranhão, né? Arranhão é quando você sai com ou lucro pequeno ou perda pequena. 30% das vezes, o mercado vai retomar alta. Só que isso, né? Muitas vezes, quando você exercitar o olhar, você vai treinar. Você vai ver que vai retomar alta. Se você ver que está indo com força, é retomar a tendência. E, Leandro, ali também tinha um triângulo expandido, onde você estava mostrando. Aqui, né? Aqui tinha... Se for aqui, ó. Acho que é aí mesmo, né? É, triângulo expandido. Acabou que esse MTR aqui virou um triângulo expandido. Por isso que ele veio aqui três vezes, rompeu para cima e veio para baixo. Mas vamos achar outros exemplos de MTR. Deixa eu voltar para a minha praia aqui, onde eu gosto mais. Nessa questão de MTR, tem algum padrão que é melhor? Porque tem três tipos, né? Tem MDR, vamos dizer, que dá um topo mais alto que o anterior de MTR? Ou topo duplo? Ou topo vivo? Você tem que interpretá-lo da seguinte forma. No meu ponto de vista, tudo é meu ponto de vista, tá? Não estou falando nada que ele é absoluto ou não. Mas olha aqui. Mais de 20 barras. Mais de 20, não. Aqui deve ter dado 15 barras aqui. Beleza. Houve rompimento. Talvez foi aqui, rompimento. Talvez foi aqui até, com essas duas barrinhas. Deixa eu desenhar melhor. Pera aí. Se eu desenhar melhor aqui, a tendência era essa, a linha de tendência. Foi um rompimento fraco. Mas aí, testou aqui e caiu. Foi uma MTR. Testou com máxima mais baixa. E no meio aqui do bolo, deu outras situações. Se eu olhar aqui, aqui teve umas 10 barras também. Olha lá. Aqui. Aqui teve MTR. Rompeu forte. Testou o topo. Com mínima mais baixa. E aqui, você vai reunindo conceitos. Reunindo... Igual eu falo assim, eu friso muito isso. Até hoje, o único que eu vi ficar enfatizando isso sou eu, que está nos livros do Brooks. Tenha dois motivos para entrar. Não é à toa que os meus recaps que eu ponho lá no Instagram, ou no que eu posto para a turma da sala, para entrar no trade, você tem que ter dois motivos ou mais. Então, aqui, vamos lá. Vamos encontrar vários motivos para nós vendermos aqui. Vamos encontrar? Vários motivos. Primeiro. Rompeu forte. Duas barras. Segundo. Uma. Duas. Três puxadas. Então, é um impulso e uma bandeira. Impulso de baixa e uma bandeira. Segundo motivo para eu me vender. Aqui, reversão de duas barras aqui. Né? Ó, barra que subiu. 2BR, né? 2BR. Reversão de duas barras. E topo duplo. Topo duplo. E bandeira de baixa em forma de topo duplo, ó. Isso aqui é uma bandeira. Faltou alguém clicar para ti. E a 27 ainda teve a segunda entrada. Foi uma espécie de um L2 e armadilhou ainda. Sim. Armadilhou aqui, né? Veio um tique acima aqui, armadilhou H1. Mas o interessante é isso. Impulso, topo duplo. Bandeira de baixa em forma de topo duplo. Aí o mercado... Olha o que acontece. Tivemos aqui uns quatro motivos aqui para vender. Aí o mercado desaba. Aqui eu estava na sala na hora, no dia, né? Ainda antes de eu ter saído, ó. Aqui deu outra venda. Aqui, essa venda seria factível também. Foi uma bandeira de baixo. Ó, correção ABC na média. Reversão de duas barras. Correção na média de... Micro... Micro topo duplo. Micro topo duplo. Ou seja, aqui nós tivemos quatro motivos para vender. Aí, ó. Quando você tem vários motivos para vender, a gente... Por isso que a gente se une na sala. Eu ensino os alunos lá. Tudo que eu sei, né? Principalmente o pessoal que está aprofundando. Principalmente quem faz a mentoria. A gente estuda a fundo o curso grande do Brux. Nos mínimos detalhes. No tique de cada coisa. Cada tique aqui. Cada rompimento de barra. Passagem de barra de uma para a outra. Significa alguma coisa. A gente se une. Porque se um não enxergar, a outra enxerga. Eu ensinei para ele. Semana passada. Vocês vão lembrar de um setup que eu ensinei no aulão da semana passada. E vocês vão ver acontecer agora. Vamos ver quem participou semana passada aí. Do que nós tratamos. Teste perfeito, não foi? Teste perfeito. Rompimento, né? Vamos ver se o pessoal identifica, então. Olha aqui a entrada. Onde que eu falei para vocês? No sábado passado. Que está sendo feito o teste perfeito no dólar. Vocês lembram? Com exceção do Get Now Get. Você não. Vocês já sabem tudo. O pessoal que está lá na semana passada. Vamos ver se vocês lembram. Onde está sendo o teste perfeito aí das entradas. Gente, é todo mundo novo aqui? Não tem ninguém da semana passada aqui? É, no fechamento? Isso. No fechamento está barra. Então, a 49 foi venda. Beleza? Olha como a 53 veio testar. Onde veio testar? O fechamento. Olha lá. O corpo da 49. Olha o teste perfeito. O que é para fazer aqui embaixo, meu povo? Eu peguei. Eu peguei. E pegou o cara aí. Estava bêbado, morrendo de cachaça do Jogo do Brasil. Não, do dia anterior, né? Do futsal. E ainda viu. Enxergou a entrada. Eu fui mostrar isso aí para a turma. Porque eu já tinha fechado a sala, né? Para o Jogo do Brasil. Nós encerramos sexta, meio-dia. Falei, ó. A tarde, deixa de operar. Mas acaba que a gente... Eu não resisto, né? Eu fico em frente do computador o dia inteiro. Aí fui mandar para uma imagem para o pessoal. Aí foi ele. Falei, não. Eu entrei também. Eu fico contente de ver. Ensinei um negócio num dia. No dia seguinte. Não, num dia não. Num sábado. Durante a semana acontece. Do jeito que eu falei para vocês. Aí, ó. Faz uma renda dessa. E foi um L2, né? Aí não tinha como vender, não. Foi uma segunda entrada topíssima. É, mano. Então vai unindo conceitos. Ó. Falha de rompimento aqui em cima. Um baita martelo aqui. Aí faz essa inside aqui. Ou seja, aqui já podia vender. Microfundo duplo aqui rompido. O mercado veio testar. Depois desse impulso. Três barrinhas. Setup das três barras. Bandeira de baixa de três barras. Reversão de duas barras aqui. Cara, o trade pediu. Ele falou assim, pelo amor de Albrooks. Entre, venda, venda. Ele pediu para vender. Aí eu levei no áudio de dois para um só, Leandro. Eu não peguei tudo, não. Projetei dois para um e saí. Não, é tá bom. É qualquer coisa. Vamos ver quanto que deu dois para um aqui, velho. Dois para um foi aqui, velho. Olha lá. Vamos ver quantos pontos que deu aqui. Da entrada até aqui, mais ou menos 12 pontinhos. É louco. 120 reais por contrato. Tá ótimo. Daniel, quanto tempo que você está no mercado? Deu? Vai fazer três anos. Três anos, gente. Mas só agora que está pulmando. O primeiro mês que ele fechou no positivo. Ele está há quatro meses comigo aí. Foi. Primeiro mês no positivo. Isso é bom. Deve ser ruim, porque quatro meses... Você teve quatro positivos há uns meses anteriores. Não é não, cara. Não é não, é porque a gente tem os vícios da gente, né? A gente vai errando e vai corrigindo, né? Entendeu? Eu fechei dois mil duzentos e poucos reais positivo, né? E operando de um ou dois contrato. Aí é porque a gente vai melhorando, né? Isso aí. E esse mês... A maioria das operações é com um contrato, né? A maioria é com um contrato. Mas aí na hora que for ficando mais consistente, a gente vai aumentando a mão. Não, com certeza. E essa semana eu vou pegar firme a tarde. Nós vamos operar o dia inteiro. Meus filhos estão de férias, eu não vou precisar sair da força. Vou fazer igual o Diego. Vou fazer uma marmitinha e comer em frente do computador aqui. Igual você falou, o negócio de quatro meses, não é porque isso aí é ruim, não. É porque a gente vai corrigindo os vícios da gente, né? Entendeu? Não, mas demora, gente. É top demais, ele tá doido. Eu falo, igual entrou mais um aluno. Às vezes ele vai até ouvindo mais depois, o Damião. Gente, o curso grande que eu faço à noite, a mentoria, ela tem duração, assim, não tem tempo pra acabar, não. É um ano, um ano e meio, dois anos. Mas eu acredito que, assim, em três, quatro, cinco meses, vocês já estão consistentes. dos detalhes que vocês vão ver, tanta coisa que vocês vão ver no meio do caminho, porque a gente vai, volta, volta no que é principal, no que é interessante, a gente vai martelando, martelando. E a gente repete muito, né? Eu mesmo, às vezes, a gente tem... É muita informação a metodologia do Albrox, né? Mas acaba que a gente vai revisitando tantas vezes, né? Você aprende na marra, na repetição, né? Na repetição. Aí é... Porque o mercado é repetição. Exato. O mercado é repetição, é padrão, gente. Mercado é padrão. E eu fiquei mais de... Igual, quatro meses com você, e eu fiquei mais de um mês no simulador, né? Aí depois que eu voltei, fui operar real mesmo, né? É, então, sim, é legal. Então... A história é essa, é repetição. Entender esses conceitos, entender as estruturações do mercado. Tem um negócio que chama big picture, grande imagem, né? Grande foto, fotografia do todo. A gente tem uma dificuldade, o ser humano, o cérebro, nossa, a gente vê muito só o pedacinho aqui, ó. Você esquece de olhar o total. Então, essa venda aqui, ó, era muito plausível, mesmo sendo canal estreito de alta. Porque numa lateralidade, canal estreito de alta, você pode apostar contra. Ainda mais aqui, que foi a segunda entrada. Então, ou seja, daria... Deu compra aqui. E é os mesmos setups que eu falo todo dia. A gente trabalha com os mesmos setups na sala. É... Aqui, ó. Fundo duplo, correção profunda. Aqui deu compra, aqui deu compra. Olha lá, o mercado subiu. Aqui, eu não sei onde nós... Nós vendemos aqui. Ah, eu vendi aqui. O mercado demorou pra cair, fez esse fundo aqui. Eu já saí no zero a zero, não tomei loss e inverti a mão. Então, ou seja, o mercado... Acaba que se você consegue fazer uma leitura legal... Ah, e aqui nós vendemos, né? Porque era cunha. Só que aí a cunha demorou pra ir, falhou, a gente saiu no zero a zero. Falhou cunha, era compra. Aí, ó, pra subida. E olha aqui que interessante. Você vai tirar a projeção. Olha lá. Palha da cunha. Você sabe que você vai ter, né? Provavelmente, claro. Nada é certeza. Não existem garantias, apenas oportunidades. Olha lá, o mercado vai fazer isso aqui e você entra em qualquer lugar. Ou entra nos fechamentos, entra aqui nessa inside, entra abaixo de barra. Aí chegou aqui em cima e, pelo amor de Deus, aí você já não entra mais porque você está no topo em algo que é uma lateralidade. Big up, big down, big up, big down. Isso é confusão que se chama no mercado. O que significa, o que a confusão demonstra é lateralidade. Agora, quando a tendência é clara, igual essa aqui, é só vender. O Daniel é minha testemunha. Estava acontecendo isso aqui. Ele estava na sala. Ele falou, Leandro, e aí, o que nós vamos fazer agora? Eu preciso de 20 pontos. Não, isso aqui é brincadeira, tá, gente? Eu também... Eu falei pra ele, entra aí nessa aí que vai dar 20 pontos. Não foi, Daniel? Nessa aqui. Foi, foi, mas aí era horário de notícia. Era horário de notícia. Era horário de notícia. Mas eu tenho que falar que pelo menos eu acertei o lado, entendeu? Falei, vende aí, velho. Aí veio a barra e vamos medir o tamanho da barra? Ele precisava de 20 pontos. Vamos medir o tamanho da barra aqui, ó. 21 pontos. 22 pontos. É, mas era horário de funk, né? Oriento não entrar. Mas, veio do lado certo. Price Action funcionou. Deu entrada de novo. Reversão de duas barras. De novo, gente. De novo. Mesmo padrão. Olha aqui, ó. Impulso. Um, dois, três barras. Aí, ó. De novo. Aí, reversão de duas barras. Bandeira de baixo e topo duplo. Topo duplo na média de 20. Então, é M2S, né? Que tá no buy, bar, bar. A que venda? Simples assim. É só confiar. A tendência é sua amiga. Ah, Leandro, onde que é o alvo? O alvo do big up, big down. Quando ele é rompido, ó. Big up, big down. Assim, se você for olhar de forma mais afastada, né? Você projeta aqui, ó. Lógico que eu não sei exatamente onde eu vou projetar. A princípio, a princípio, você não vai pegar todo o movimento gigante, mas, ó. Olha aqui, se o price action não funciona. Ó, peguei essa mínima e esse topo. Olha lá onde o mercado foi. Pode ser, não é incrível? Foi quase no tique, ó lá. Faltou um tique aqui. Eu devo ter até falhado em ímã, alguma coisa. Mas também, a primeira projeção que você faz é sem sombra. Tira aqui a sombra aqui, projeta isso pra baixo. Pronto. Olha lá, ó. Você não precisa acertar a asa da mosca. Deixa eu até ajustar aqui, ó. Ainda tô comendo bola aqui. Olha lá, ó. Aqui, no tique. Agora, gente, projeção. Aí vem um negócio que a projeção é só um parâmetro pra vocês. Aqui. Eu participei de salas que eu ficava até com raiva. Fiz parceria com a outra turma aí. O cara falava, é, mas eu acho que o preço tal. Quem participou do ogro aí também, ah, vai lá no 61,8 pra baixo, 61,8 pra cima. Cara, é claro que vai. Tem a linha da teoria, esqueci lá de quem que é, na matemática, que é o seguinte. Qualquer linha que eu pôr aqui, em qualquer lugar aleatório, vai. Eu quero saber onde eu vou entrar, ó. Não é à toa que eu procuro me especializar na entrada. Na entrada de menor risco. Então, por exemplo, tá caindo, eu quero o lugar de menor risco pra mim, onde eu possa entrar com o menor estope possível. Se for pra cima dali, pra mim serve estopar. Então, nessa queda aqui, teve ABC na média, foi uma boa venda, o estope estaria aqui, né? Não tem o que fazer, ou até a média tinha o que aceitar. Aqui, foi a entrada facílima. Uma, duas, três puxadas, bandeira de baixo em forma de punha. Em forma de L3, ó. L1, L2, L3. E isso aqui, até que aí a análise técnica clássica usa, mas o Brooks, vem do Brooks também, o Brooks fala disso. Mas é da análise técnica clássica. Eu lembro que eu falo da análise técnica clássica, porque quando eu tava na sala do André Machado, eles gostavam dessa bandeira. É, rompe, só que eles entravam aqui, ó. Na hora que testa por baixo, e volta a cair. Pro Brooks, é o tal do rompimento e correção. Rompe, corrige, aí volta a cair. Mas, o Brooks ensina a já entrar uma, duas, três, da terceira puxada. Então, a gente já entra aqui, ó. Ou já entra aqui, ou já entra aqui. Ou seja, você participa de toda a queda. Por quê? O próprio André Machado falava de uma estatística seguinte. 60% das vezes, o preço volta pra testar aqui por baixo. As outras 40% das vezes, ele vai direto, ó. Ele não testa, ele vai embora direto. Por isso que quando dá essas três puxadas, eu já entro aqui. Pra eu estar incluído toda vez que esse negócio se desabar. Porque às vezes ele não faz esse teste por baixo. Vocês entenderam o que eu falei? Ficou claro? Ó, rompeu aqui, testou por baixo. 60% das vezes, testa por baixo. Essa é a estatística dele. Eu não sei de onde ele tirou, tá? Eu participei lá da sala também, só dois meses. Acabei pagando um ano, fiquei dois meses só. Eu já, a gente já entra, eu já entro aqui. Por quê? O Brooks já ensina você a entrar na Cunha, que é a terceira puxada. O que mais, gente? Mais alguma dúvida? MTR, ficou claro? Ó, aqui foi um exemplo de MTR. Houve o rompimento. Topo mais baixo. Não tenho preferência, não teria preferência. A gente tem que olhar esse contexto aqui, ó. Aqui teve os vários motivos. Topo mais baixo, sempre melhor. O mercado gosta mais. Topo idêntico é bom. O mercado também gosta. Agora, topo mais alto. Se subir aqui forte, aí esquece MTR. Aí, é perigoso ele fazer perna 1, perna 2. Aí, você não deve vender, não. Aí, igual eu falei. Você espera fazer um teste mais alto, vir, descer. Fazer um topo mais baixo. Uma máxima mais baixa. Aí, você entra aqui vendido. Ficou claro. Muito legal a dinâmica da explicação. Obrigado. Nada. Vamos achar outra MTR aqui, que funcionou muito bem. MTR, já que é um dos setups preferidos do Brooks, a gente tem que explorar ele. Esse aqui rompeu fraco, mas foi o MTR. E no curso grande, eu já vi ele mostrando vários exemplos assim, ó. De rompimentos fracos mesmo. Vem aqui, você tem a linha de tendência. Você tem mais de 10 barras. Olha lá. Rompeu. Rompeu de forma fraca. Testou. Olha lá. Caiu. MTR. Olha que coisa linda. Só que dentro do MTR, tem outras situações. MTR. Você vem aqui, você conta. Uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Ou seja, foi uma cunha aqui em cima, três tentativas. Lembra daquela aula que eu fiz sobre intenção, quando é H2? Falha de H2 aqui, no topo. Você tem H1, H2. Quando uma H2 falha no topo, ela vai fazer duas pernas pra baixo. Depois de pronto, fica até mais fácil desenhar. Você tem duas pernas pra baixo. Mas não interessa. Aqui é pra vender. Aqui tivemos outra coisa. Eu ensinei sábado passado. Eu lembro que eu usei esse gráfico aqui. Olha aqui. Isso é neurose do Leandro. Não funciona. Olha aqui o teste perfeito. Deixa eu aproximar. Outro dia, gente. Outra semana. Olha o teste perfeito. Duas barrinhas. Testou o corpo da 22. Aqui, ó. Que foi a barra de venda que deu essa queda. Olha aqui que espetáculo. Testou o corpo. Olha lá. Caiu. Então, ou seja, 33. Outro conceito. Dentro de uma lateralidade estreita, você aposta contra small bars. Barras pequenas, né? No topo ou no fundo. Então, ó. Vocês conseguem enxergar que aqui era uma lateralidade estreita. E aqui é uma small bar no topo? Uma pequena barra no topo? Aí você aposta contra. Olha aí, ó. O mercado enxergou. Puf. Desaba. Já abriu com gap ainda. E ainda abriu com... Né? Mas esses detalhes não ensinam não, Daniel. Isso aí tem que ser só para o pessoal que vai para aprofundando. Mas só o que eu já estou ensinando aí, os caras já dá para ficar consistente. Vamos lá, gente. Mais dúvidas? Arrompou hoje? É, você falou que ia desgastar. Agora vamos dar um exemplo de MTR que falhou, então, também. Olha aí, ó. Aqui dá para ver que falhou. Aqui rompeu. Opa. Por exemplo, pega essa linha de tendência lá. Rompeu. Testou o topo. Só que, 30% das vezes, vai ter continuidade, né? Olha lá, o mercado continuou subindo, pelo menos mais um pouco. Aqui. Vai ter o teste mais alto, né? Deixa eu desenhar aqui bonitinho. MTR. Ou, aqui. Aconteceu aqui, ó. Né? Já rompeu aqui. Aqui rompeu com força. Você fez o teste mais alto. Máxima mais alta. O que o Brooks manda fazer? Não é para esperar um topo mais baixo? Aí, ó. Poderia ser esse o topo. Ou poderia ser esse, ó. O mercado caiu aqui. Aí. Mas aqui temos um MTR com máxima mais alta. E acaba que fez um ombro cabeça a ombro, ó. Aqui que você vai vender. Ou aqui, né? Que eu mostrei aqui que tinha motivos para vender já. Ganhava até aqui. E, de novo, aqui vendia. Porque, ó. Topo duplo aqui, de novo. Aqui. Inside bar aqui, bonita. De novo, o mercado caiu. Tem. Aqui uma outra mini MTR. Deixa eu desenhar. Outra mini MTR. Aqui. Ó lá. Rompeu forte. Testou mais baixo. Pronto. Venda. Bandeira de baixo e forma de topo duplo. Venda. Vai dando setups, né? Você vai juntando, confluenciando os setups. Beleza? Mais alguma dúvida? Se vocês estiverem tranquilos, nós já encerramos. Claudio Valroff. Estou te esperando, Claudio. Você falou que ia vir para a sala. Até hoje, nada, né? Para de... Sei lá onde você passa, se você está operando sozinho. Segue a gente lá. Só uma curiosidade mesmo, Leandro. Eu lembro que eu tinha falado, né? Que eu não estou conseguindo operar muito na B3. Estou indo para o Forex. Eu vejo, assim, que no Forex ele tem um pouquinho... A variação é maior um pouco ali. Até em relação a topos de fundo, pavio e tal. Eu não sei se tu recentemente operou. Opera e vê essa diferença no Forex. Ou já viu essa diferença? Eu também. Eu operei Forex há um mês. O problema é que acordar de madrugada. Quatro horas da manhã eu não estava conseguindo. E como eu estou com muito compromisso... Eu vou terminar a tradução do livro hoje. Amanhã, por exemplo, eu tenho que preparar a aula da semana. Eu estou aprofundando. E a tradução é a transcrição inteira do curso grande do Brux. Mas eu estou planejando semana que vem até voltar. Eu cheguei nessa conta aqui. Ela estava com 350 dólares. Cheguei a 700 dólares. Mas aí eu até parei. Porque eu tomei um loss de 100 dólares no ouro. Mas aí eu comecei a observar e estou observando. Você pega o S em pi 500. Me interessa operar ele. Porque dá para identificar as operações nele. Lateralidade. Movimento muito forte. Olha aqui para vocês verem. L1, H1. L2, H2 aqui. Fundo duplo. Olha que comprinha legal e foi embora. Ah, mas eu não entrei aqui. Olha, subiu. H1 aqui depois de um impulso. Mesma coisa. Os mesmos set up que eu uso e mostro para o pessoal lá na sala. Compra. Aí, olha. Mercado foi embora. Uma puxada. Duas, três. Então, olha. Aqui uma cunha. Cunha. Topo em forma de cunha. Segunda entrada. Venda. Olha, olha. Já veio esse ganho. Aí, vem aqui e faz fundo duplo. Lateralidade. Com esse fundo duplo aqui. Olha, olha. Mercado subiu de novo, mas aqui já era fim de dia. Não estaríamos operando. Esse é o S&P 500. Até o que o Brooks opera. Esse aqui deve ser de madrugada. Quais os melhores horários? Não. O euro, o dólar que é melhor. A partir das quatro da manhã. Mas o S&P também de madrugada. Às vezes está dando movimento forte. Olha aí, olha. Entra numa tendência dessa, gente. Qualquer lugar aqui. É só comprar, olha. Olha aqui. Qualquer lugarzinho desse. Por isso que eu até chamei. Eu estou convidando o pessoal da sala para operar. S&P, Forex. É todos esses ativos, né? Que, olha. Aqui é o Forex. A gente entrar no Forex. Vamos ver se é técnico. Vamos ver as bandeirinhas dele. Aqui caiu H1, L1, H2. Aqui, H2. Pronto. O mercado explodiu para cima. É isso que eu estava vendo? Não, né? Parece que é igual. Não. Não é não. Esse é o Forex. Estava vendo S&P 500. Então, ou seja. Aqui, uma H2. Aí, olha. Já ganha até na média de 20. Forte impulso. Se eu for contar uma puxada... Vamos apagar. Vai ficar bem claro para vocês. Uma puxada. Duas puxadas. Corrige. Três puxadas. Ainda rompe aqui. Falso. O que você pode fazer aqui? Mais na média. Falha de H1 aqui. Pronto. Vender. Aí, olha. Deu outro trade. Aqui, aí, eu já mudo a visão. Na hora que começa a cair desse jeito. Eu estou na queda, né? Eu tenho que já mudar a minha cabeça. Ó. Aqui pode ter sido um impulso. Aqui, ó. Uma puxada. Duas puxadas. Deve ter dado... Aqui, ó. Um teste. Perfeito. Pronto. Deu entrada. Se eu não entrei aqui... Aqui, ó. Deu outra barrinha aqui. Ó. Uma alzinha aqui. Pega essa subida. Pronto. Olha aí que delícia. Técnico. É técnico. É... Vamos ver mais contextos. Ó. Lateralidade. Ó o topo aqui. Única coisa que eu não gosto de operar no FAL é eu vou ter que contratar uma plataforma que eu não gosto do MetaTrader 5. É. Eu vejo pelo trend vivo. Acho que é melhor. O MetaTrader é muito ruim. É. Ó. Lateralidade. Falhou em romper. Caiu. Bateu. Que caiu. Então, ou seja, o mercado está batendo nesse ponto e caindo. Pronto. Vende. Agora aqui. Olha aquela hora. Aquela coisa que eu falei para vocês. Tudo bem que aqui deve ter sido notícia, tá? Mas olha aqui que interessante. Caiu como impulso. Corrigiu como canal. Olha lá. Desabou. Mas teve notícia, claro. Aí... Deu uma cunha aí também, né? Ali para você ver o topinho. Deu. É um, dois, três. Para a esquerda aí, ó. Não. Para a esquerda. Onde você deu isso aí, ó. É um, dois, três, né? É. Um, dois, três. Caiu. Mas aqui eu venderia mais pelo topo duplo. E por estar alto. Porque aqui subiu muito forte nessa última perna, né? Você estaria entrando contra o canal estreito. Mas está alto. Justificava vender aqui. E ainda mais na hora que já teve três barras negativas aqui, ó. Primeira vez que fechou aqui, você podia vender, ó. O pessoal que está mais aprofundado aí, sabe? Aqui é uma venda. Olha lá. Vem, vem e cai. Mas, ó. Aproveita também aqui que está subindo em forma de canal. Aí, ó. Tudo bem que foi notícia. Aí não conta. Mas funciona. Muito bem. É. Tem que treinar o olhar mais no Forex. Ele começa a funcionar a partir das quatro da manhã. Que hora que você está operando, Luiz? Esse horário é mais ou menos. Eu acordo umas cinco horas ali e começo. A partir das cinco da manhã, né? A partir das quatro. Porque abre o mercado europeu, se não me engano. É às quatro da manhã. Aí das quatro, quatro e meia. O mercado, o gráfico vai se estruturar. Aí você começa a ver operações a partir das cinco. É mais ou menos igual o nosso. Das nove a dez, às vezes dá trade. Beleza. Mas tem dia que não. Ele primeiro se estrutura. Vai fazer o topo duplo, o fundo duplo. Vai ser o triângulo expandido. Ou ele se contrai, faz o triângulo simétrico. Para depois romper para algum lado. Faz uma punha, correção. Para depois fazer dez horas. A mercado à vista. Aí ele decide o lado que ele vai. E a gente aproveita. As melhores entradas são depois das dez. Geralmente. Às vezes dá nove, dez, nove, quinze. Já dá a primeira entrada, é claro. Mas geralmente depois das dez. Mesma coisa vai ser o Forex. Não sei se eu vou estar falando bobagem. Eu acordava às quatro da manhã. O problema é que às cinco horas dá morrendo de sono. Aí eu voltava para dormir de novo. Mas vamos ver. Se eu mudar agora a rotina, eu vou operar fora. Porque se o dinheiro está lá, é só aproveitar. E a vantagem de operar no exterior é que você vai ter vários ativos. Se um estiver parado, dá o Forex está parado. Você tem Nasdaq. Você tem SP500. Você tem petróleo. Petróleo, gente. É muito técnico também. Aqui, vamos pegar o petróleo. Cinco minutos. Aí me interessa só o gráfico de cinco minutos. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo enxergar operações aqui. Olha lá. Topo, topo duplo aqui. L1, H1, L2. Venda de L2. Ou aqui, topo duplo. Olha lá. Idêntico. Dava venda. Topo duplo, correção profunda. Dava venda. Onde mais? Olha a correção. Aqui, uma puxada. Duas, três. Ou uma, duas, três. Ficou mais claro. Aqui dava compra. Deixa eu até projetar. Eu não gosto muito de projetar no MetaTrader, que eu acostumei com outro. Mas olha a entrada. 100% da barrinha aqui. Olha lá. Foi quase 300% aqui. Mas, ou seja, aqui deu entrada na bandeira de forma de cunha. Uma puxada. Duas, três. Ou seja, entrava aqui. Aqui deve ser uma correção mais ou menos 62. Pronto. Pegou essa alta. Agora aqui, entrou num canal. Olha aí. Você pega esse canal. Desenha esse canal. Deixa eu só apagar aqui esse monte de projeções. Aqui. Já estava num canal amplo, né? Aqui. Aí o mercado veio e acelerou para baixo. Chegou a falhar essa cunha aí ou não? Falhou. Falha de cunha. Vamos projetar ela para baixo. Porque ela tinha que fazer para cima, né? Ela tinha que visitar aqui em cima. Eu estou... Ah, não. Estou errando um desenho. Vamos projetar para ver se ele foi? A cunha, no meu ponto de vista, falhou aqui. Vamos ver se essa projeção... Aqui. Olha aí, gente. Olha que legal. É, é feito. Top ou não é top? Falha cunha? Olha aqui. Ah, não. Eu tenho que operar esse negócio. É petróleo. É o petróleo? É. Você está vendo com a análise? A mesma coisa que a gente brinca lá no dólar, funciona também no petróleo? E aí, Daniel Guedes? Vamos ficar milionário em dólar também. Vamos ver aí. Vamos ficar milionário em dólar também. Leandro, a sua especialidade, pelo que eu entendi, está mais voltada ao dólar? No menu dólar, sim. Eu acho ele mais técnico. Ah, sim, sim. O índice... Vamos operar o índice. Eu opero também. Está lá na sala o gráfico. Eu deixo o gráfico aberto. Eu deixo a tela dividida. Aqui, ó. Dividida desse jeito. Só que eu entro só no dólar. Porque é o seguinte. Eu enxergo muito detalhe. E assim, barra, como que ela abre, como que ela fecha. Gap entre barras. Tem gente que nunca deve ter ouvido falar o que é gap entre barras. Alguém aí que nunca ouviu o que é gap entre barras? Aqui, ó. Vou ensinar para vocês. Só que tudo tem seu contexto, tá? Ó. Essa barra abriu aqui. Fechou aqui. Essa abriu aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um espaço entre elas? A mesma coisa aqui, ó. Essa entre elas, ó. Isso tem um significado. Dependendo de cada contexto tem um significado. Entendeu? Então, olhar tudo isso no microscópio... Aí, se você olhar dois ativos, você não aguenta. Porque só um já é difícil, né? Porque cada barra tem que fazer dez análises. Eu tenho que achar os cinco motivos, igual aqui. Para falar, ó. Aqui é uma venda. Até que, quando é básico, é fácil. Eu bato o olhar. Beleza. É topo duplo aqui. Aí você vem e une o conceito. Não. Topo duplo idêntico. Beleza. Melhorou a minha probabilidade. Ah, é uma... Isso aqui, ó. Ai ou ai ai. Parece até que eu estou com dor e estou com frescura, né? Mas não. Ai ou ai ai. É um padrão do Bruxa. É uma interna, externa, interna, interna. O que é para fazer? Padrão de rompimento, gente. Aí eu tenho que olhar tudo isso enquanto está acontecendo. Enquanto eu olho o que está acontecendo, aí, por exemplo, eu vendo. Agora o índice. Vou operar também porque dinheiro é bom e a gente sabemos o que está fazendo. O importante é ganhar dinheiro. Mas aí o índice eu só quero operar coisas mais óbvias, né? Igual esse aqui, ó. Essa entrada aqui foi mais óbvia. Impulso, um, dois, três para cima. Venda. Se falhar, não sei. Aí eu estopo aqui ou adiciono aqui em cima porque o índice é mais barato. E se eu entrar com um só também, por mais que eu vou levar de prejuízo, é 200, 300 reais. Então, o dólar paga meu prejuízo aqui. Mas, quando eu acertar também essas entradas aqui, se eu tiver certo. Mas o bom da sala é isso, gente. Porque aí a gente une forças, né? Tem dois ou três lá que gostam de operar mais índice. Aí, quando eles dão a entrada também, eles falam, né? A visão deles. Eu apenas complemento com a minha visão também. Mas eu gosto mais do dólar. Porque, assim, o que paga as contas aqui em casa é o dólar. Eu foco nele porque eu busco tirar aí de 500 a mil reais por dia com dois contratinhos, três, no máximo. Sem alavancar. Já operei com 100 contratos, com 50. Só que aí o que eu resolvi fazer? Eu dei um passo atrás. Procurei, como se diz, eficiência. Eu até brinco com eles que é o princípio da eficiência. Fazer mais pontos com menos contrato. Porque você pode entrar em qualquer operação e não ficar preocupado. Se der errado, você vai poder corrigir. O stop é pequeno. Entendeu? Você resolve a sua situação ali. A vantagem é essa. É ser operado desalavancado. Eu contei pra vocês, né? Quando você foi em dezembro comigo. Em dezembro comecei a fazer uns scalp de dois pontinhos com sem contato. Eu fiz 35 mil em duas semanas. Aí fui lá até comprar uma moto nova. Troquei minha moto. Na segunda-feira eu perdi 40 mil reais. 40 mil. Não tinha jeito de devolver a moto mais. Não, só tinha outro dinheiro. Então, beleza. Só de menos. Mas pra vocês verem como é que não dá certo esse negócio de operar, se alavancar e ficar fazendo esses scalpzinhos aí. Um dia atrás tem um cara aí que é milionário, fez uns trades aí na internet. Passou até vergonha no dia. Porque entrou com 200, 300, 400 contratos no fim do dia e fechou com 2 mil e só fazer encargada. Entrando no ponto do Canal Estreito e ainda disse que opera price action. Não opera nada. Então, não adianta ter dinheiro, entrar com 200, 300, 400 contratos e terminar o dia com 2 mil reais. Tenha dó. Quarta-feira eu terminei com mil reais no dia. O pessoal na sala viu as entradas, tudo que eu fui cantando. Mil reais com um ou dois contratos ou três. No máximo. Igual o replay que a gente faz cedo, né? Quem quiser ver o replay hoje cedo. Lógico que um dia igual hoje no replay é esporádico, né? Não é todo dia fácil, igual foi hoje. Gente, mais alguma dúvida? Você pode acompanhar o chat lá? Que você tem um... O... Tá, beleza. É... Eu sei que você me falou comigo no privado, né? Não. É... Eu só escrevi no chat mesmo. No chat? Deixa eu achar o chat aqui. Então, é o chat. É assim, eu gostaria de saber mais informação sobre a sala... Ah, tá, beleza. É o seguinte. Sobre os seus serviços mesmo. Beleza. É o seguinte. Eu tenho dois produtos atuais. A sala começa das cinco, das nove da manhã. A gente vai... Eu fico com certeza até meio-dia. E quatro e meia... Coisa que é certeza. E quatro e meia eu volto. Aí quatro e meia eu faço um recap. Que é todas as entradas do dia. Das quatro e meia até as cinco. E das cinco até as seis. Quantos alunos querem? E a gente faz um replay. Todo dia. Tô ali todo dia pra nós fazer o replay. Só que tem dia que... O pessoal não sei se tá cansado ou não quer. Aí se não tiver ninguém pra fazer, eu não vou ficar fazendo replay sozinho. Mas se tiver um ou dois querendo fazer replay, a gente faz. Essa semana mesmo, a gente vai começar a ficar na sala praticamente o dia inteiro. Mas se eu não estiver na sala tarde, por exemplo... Às vezes também eu tenho que resolver alguma coisa. Os alunos ficam. Tem uns cinco, seis alunos ali. O pessoal vai trocando ideia entre si. Essa é a sala. Trezentos reais por mês atualmente. E tem o aprofundando, que é o que eu chamo. É uma mentoria. Essa é a noite. É das seis até as sete e meia da noite. É teórico. É baseado no curso grande do Brooks. Eu explico o que o Brooks explica no curso grande. Nos nossos gráficos. A gente transfere para os nossos gráficos. Ele tá falando isso, isso, isso. Aqui no nosso gráfico. Aconteceu aqui, aconteceu ali, aconteceu lá. Das seis até as sete e meia, de segunda a sexta, exceto seu feriado, né? E depois das sete e meia até as nove, a gente faz um replay. Aí é o aluno que faz um replay. E assim, a gente pega pela mão. O aluno vai fazer o replay. Se ele estiver fazendo alguma coisa que eu achar que tá muito errado, não tem nada de dar certo ou errado, né? Mas tem hora que também você tá muito errado. Aí eu vou falar. Tem entradas que eu vou falar. Por que você não entra aí? Porque, ó, você não tá enxergando isso, tá enxergando aquilo. Ou seja, pega a pessoa pela mão. Esse é o aprofundando que eu chamo. Esse é 500 reais por mês. Pra vocês terem ideia, o pessoal que tá no aprofundando gosta tanto que tá na sala também, né? É 800 reais por mês o pacote. Só tem dois, inclusive porque trabalham de dia, não tem como operar. O resto, tudo que tá no aprofundando também tá na sala, porque aí põe tudo em prática. Igual o Daniel falou aí. Já tá com sete um mês, claro. Vai ter que se provar ao longo dos meses aí. Um mês só não pode afrouxar não, Daniel. É igual o jogo do Brasil ontem. É até... Tem que mostrar. Já é uma esperança, já há luz no fim do turno, né? Mas é assim, gente. A esperança é que vocês paguem a sala, paguem o aprofundando, só com... Vocês ganham no mercado ali mesmo. Nas análises, não só minha, de todo mundo. Porque à medida que vocês vão evoluindo, vocês vão contribuindo. Vai ajudando nas análises, vai enxergando. Porque todo mundo tem que treinar pra isso. Todo mundo treina pra enxergar essas coisas que nós estamos falando. Então tem ganhar os dois produtos. Ah, quer ficar só na sala? 300 reais por mês, gente. É um valor irrisório. Dois gains que você tirar no dia ali, duas entradinhas bem acertadas, você já paga o mês. Lógico que também uma entrada errada vai perder, né? 300 conto também no dólar, ou 200. Eu planejo, mas aí não é promessa. Segunda em diante eu vou tentar ficar o dia inteiro, ou grande parte do dia, né? Pelo menos porque eu tenho visto duas vezes por semana, pelo menos, o mercado tem dado muito dinheiro. Vocês pegam esse dia que esse dólar caiu aqui, ó. Gente, era muito fácil fazer essas entradas aqui. Todas muito óbvias. Aqui, esse dia também, depois... Aqui foi um sacrifício, foi uma chatice danada. Mas depois aqui o mercado deu ótimas entradas. Ou seja, à tarde tem dia que funciona. Tem dia que não. Vocês não vão operar no dia de jogo do Brasil. Olha aqui que horroroso, ó. Aqui não tem nem o que fazer. Nesse pedaço aqui. Outro dia que foi jogo do Brasil também, ainda deu entrada, mas... Foi segunda, né? Eu não lembro o dia exato. Dia 28. Foi às quatro da tarde. Aqui, ó. Esse dia aqui que já caiu de uma vez. Aqui, ó. Foi a ótima entrada, mas foi bem na hora do jogo, se eu não me engano. É, ele jogou uma hora, né? Nesse dia, é. É aqui que deu uma boa entrada. Aí, ó. Tava bem na hora do jogo. Mas, no geral, a tarde tem dado muitas operações. Então, por isso que me interessa, porque... Eu vivo mais é que o mercado, né? A sala em si não paga as minhas contas. É, então, mas aí. Vamos operar junto com todo mundo e vamos crescer junto. E, mais ou menos, quantas pessoas estão na sala? Na sala eu tenho 12 e, não aprofundando, eu tenho 8. Não aprofundando a noite, eu tenho 8 pessoas. Na sala eu tenho 12. Tem alguns que já chegou a ter 15, né? Mas tem gente que só quer operar índice, não quer ir para o dólar. Aí, não tem o que fazer, tá? Eu não vou fazer falsa promessa para você, não. Na sala o microfone é aberto. O microfone é aberto, é. Por isso que eu também não faço mais barato. Tem gente aí que... Uma escola até que eu participei no passado e eles estão fazendo a 100 reais na sala por mês. Mas também, primeiro, os caras não sabem operar, né? Então, não adianta. Ficar tomando logo um onço que você toma lá, você vai precisar de 100 reais que custa caro. Agora, como ali na sala, as minhas entradas são altamente assertivas, não tem como fazer menos que 300. Tá. E as entradas são bem claras, assim? Ah, são. Eu falo a configuração, gente. É uma entrada, é de boa probabilidade. Falo de forma bem clara. Tem hora que eu fico na dúvida. Falo, ó, gente, eu não sei. É uma entrada, mas, assim, tem possibilidade de não dar certo. Por quê? Porque não tem jeito. Tem hora que o mercado é duvidoso, né? Você pega aqui, ó. Esse pedaço, ó. Nós estamos aqui nesse momento. Ó, dá uma, por exemplo. Uma L1, uma H1. L2, H2, ó. É um impulso. Aqui, deu uma H2. Mas, de repente, eu já mudo de ideia. Deu uma L3 aqui. Aí eu já vou falar que é venda. Entendeu? Eu já mudo de ideia nas próximas barras. Mas, até aqui, ó, eu tô pensando em compra. Mas, aí, forma esse topo duplo. Forma essas outras configurações. De cara, eu já mudo pra venda. E acaba que, ó, no fim, dá certo. Deu um IOI aí, foi? É, então, igual eu falo, tem hora que eu vou mudar de ideia rápido, né? Ou não também. Às vezes, vou só estopar. Teve operações que, não, vai dar errado isso aqui. Vai dar merda. Eu só estoco e, de repente, o mercado cai, por exemplo. Ó, houve falha de cunha. Mas, ó, olha quando é falha de cunha. Tudo isso aqui, eu já vejo na sala e vou falando, ó. É uma cunha. Se falhar, tem probabilidade de ir pra baixo. A maioria das vezes vai. Olha lá, ó. E cai. Tá? Aí, as pessoas, cada um que toma a decisão, né? Se vai entrar ou não, porque, igual eu falo, não tem garantias de ganhar dinheiro, porque tem hora que eu não consigo garantir nem o meu, né? Terça-feira mesmo eu tomei um loss de 17 pontos, mas aí eu fiquei quieto depois. Não quis operar mais. Foi terça? Não, é, foi aqui, ó. Nesse dia, ó. Eu tomei um loss até de 40 pontos, consegui recuperar 15 e aí fiquei com 20. Não, 17 que eu fiquei de loss. Não, minha filha que ficou com 17. Eu fiquei com 25 pontos de loss aqui. Aí eu fiquei quieto. Não quis operar mais o resto do dia, porque achei muito... Estava muito indefinido, né? Aí depois deu boas entradas, mas aí eu já tinha saído do mercado. Minha filha opera junto comigo, já tem o capital dela. Pra quem tá conhecendo eu agora, na sala. Quando ela começou a operar lá em março, começou com mil reais, operou só em site, chegou a três mil. Aí depois, quando ela chegou a três mil, ela começou a fazer outros setups. Hoje, ela paga imposto, cara. Minha filha paga imposto de renda. Com 16 anos de idade, hein? 17 agora, né? Que ela fez no mês passado. Eu emancipei ela. 17 anos, ela já paga imposto de renda. Não precisou entrar no mercado de nossa oferência, né? Mas também ela já me acompanha há dois anos no Albrooks. Eu estudo Albrooks já faz dois anos, dois anos e meio já, né? Gente, mais alguma dúvida? Alguma dúvida de gráfico? E sala também, vocês podem experimentar um mês, hein? Entra um mês. Um noz no mercado custa isso? Uns 300 reais, hein? Entra, fica um mês, acompanha como é que é. Se não gostar, alguma entrada que dê os 300 reais, com certeza vai dar. Tá? Beleza. Valeu pra vocês aí. Já que ninguém tem mais dúvida, fica assim, então. Forte abraço. Até a próxima. Valeu, obrigado, Leandro. Obrigado, valeu. E aí E aí Obrigado.